Música No espaço cultural STJ até o dia 17 de junho, a exposição coletiva Diálogos Possíveis das artistas plásticas Carla de Assis e Liz Helena Dallacorte. As duas artistas uniram-se em técnica e olhar para traçar o desafio inovador de trabalhar a quatro mãos. A gente está mostrando um trabalho assim, que é desenvolvido a quatro mãos, por mim e pela artista Carla de Assis. E nessa amostra a gente tem trabalhos individuais e trabalhos coletivos, que a gente faz a quatro mãos e eu costumo dizer mais a quatro olhos, porque o olhar é muito mais importante. A gente se lança numa outra linguagem, então eu acho que isso expande, vai mais do que a questão artística, porque é a convivência, é o respeito ao outro, onde você tem que saber, baixa o seu ego, a primeira coisa é ouvir o outro, É receber sim, tentar saber argumentar, receber o outro e receber as diferenças. Então é isso que eu acho que é o que deu certo na parceria. O traço de cada artista é revelado nos trabalhos individuais, onde identificam-se a trajetória de Carla na força das formas geométricas e a riqueza de detalhes nas obras de Liz Helena, cada uma expressando uma linguagem própria, obras que chamam a atenção. É interessante duas pessoas pintarem o mesmo quadro, fica bem diferente, chama a atenção também a dimensão dos quadros, são quadros grandes, que chamam bastante atenção. A amostra fica aberta à visitação das nove da manhã às sete da noite, de segunda à sexta-feira. A amostra fica aberta à visitação das nove da manhã às sete da noite, de segunda à sexta-feira.